Tudo na arte do uruguaio Carlos Paes Vilaró resultava em vida, cores e paixão. Um dos mais importantes artistas de sua geração era fanático por trabalho, amigos e filhos. Teve seis, um deles, Carlito Paes Rodrigues, que viria entregar o time de rugby uruguaio que caiu na Cordilheira dos Andes num famoso acidente em 1972. Paes nasceu em Montevideo em 1º de novembro de 1923, começou a desenhar aos 16 anos e nunca mais parou. Horas antes de morrer, em 24 de fevereiro de 2014, aos 90 anos, estava a ponto de concluir mais uma tela. Apaixonou-se pela cultura dos afro-uruguaios, apesar da origem rica e tradicional. Paes era, no coração e na rotina, um homem do povo, convertido à cultura das ruas, do candombe e comparsa. Sua obra mais popular e talvez a mais impressionante seja mesmo a Casa Pueblo, uma escultura habitável, como ele mesmo chamava. A casa, num delirante penhasco perto de Punta de Lanst, foi construída num estilo que poderia ser muito bem assinada por Gaudí ou Picasso, talvez até mesmo por Miró ou Dalí. Paes foi uma artista dos artistas e, em sua casa, aconteceram alguns dos mais notáveis saraus do século XX. Em torno de Paes gravitaram artistas, boêmios, gênios e gente do povo. E era essa diversidade a sua identidade e alegria.